O que você está fazendo? Como vai? Tudo bem? Onde você vai? Qual é o seu nome? Você tem apelido? Você pode me chamar Bob. Pode me chamar de João. Qual é o seu sobrenome? Meu sobrenome é Silva. Como se sou letra? Vou te apresentar uns amigos. Essa é minha namorada. Você sabe o nome dela? Prazer em conhecê-la. Nice to meet you. Prazer em conhecê-la. Nice to meet you too. O prazer é meu. This is my best friend. Esse é o meu melhor amigo. Prazer em conhecê-lo O prazer é todo o meu Como ele se chama? Você fala português Só um pouquinho Estou aprendendo Eu entendo mais do que falo Estou começando a aprender Where are you from? De onde você? I'm from Brazil Eu sou do Brasil I'm Brazilian Eu sou brasileiro Where do you live? Onde você mora? Are you Brazilian? Você é brasileiro? I am from the US Eu sou dos Estados Unidos How long have you been in Brazil? Há quanto tempo você mora no Brasil? I've just arrived Acabei de chegar I arrived last week Cheguei semana passada We arrived a month ago Chegamos já faz um mês I've always lived here Eu sempre morei aqui Where do you work? Onde você trabalha? What do you do? Você trabalha em que? How old are you? Quantos anos você tem? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Are you married? Você é casado? What's your wife's name? Qual o nome da sua esposa? Are you married? A senhora é casada? What's your husband's name? Qual o nome do seu marido? Do you have children? Vocês têm filhos? We've got a couple Temos um casal How old is your daughter? Qual é a idade da sua filha? Do you have a boyfriend? Você tem namorado? Do you have a girlfriend? Você tem namorada? How many siblings do you have? Quantos irmãos você tem? What's your phone number? Qual é o seu telefone? Would you like to dance? Você quer dançar? Would you like to go out tonight? Quer sair comigo essa noite? Let's go to the movies? Vamos ao cinema Can you repeat that, please? Pode repetir, por favor? Sorry, I don't understand Desculpe, eu não entendo Can you speak slower, please? Pode falar mais devagar, por favor? Can you say it again, please? Pode falar de novo, por favor? What does it mean? O que significa isso? How do you say free in português? Como se diz freie em português? Say it one more time, please Fale mais uma vez, por favor I think so Acho que sim I believe so Acredito que sim I believe so I don't believe so Acredito que não I don't have it Eu não tenho I still don't know Eu ainda não sei Thank you very much Muito obrigado You're welcome De nada Excuse me Com licença Anytime Sempre as ordens I'm sorry Desculpe A moment, please Um momento, por favor No problem Não tem problema What day is it today? Que dia é hoje? What time is it? Que horas são? Excuse me Is there a bank near here? Com licença Tem um banco aqui perto Yes Right there on the corner Tem sim Logo ali na esquina Is there a drugstore Nearby? Tem alguma farmácia Aqui perto Yes There is one Near here Sim Tem uma aqui pertinho How can I get there? Como é que eu chego lá? Take the second left Vire a segunda esquerda Make a U-turn Faça o retorno Take the first left Vire a primeira esquerda Go straight on Siga em frente Go down the street Desça a rua At the traffic lights Turn right Vire a direita no sinal It's right on the corner Fica bem na esquina It's across the street Fica do outro lado da rua Is it far from here? É muito longe? Not really Não muito Thank you very much Muito obrigado Don't mention it Não há de que Good morning Bom dia Where can I exchange some money? Onde eu posso trocar dinheiro? Can you cash a check for me? Você troca um cheque pra mim? What's the exchange rate today? Qual é a cotação do dólar pra hoje? Can I help you? Pois não Thank you I am just looking Obrigado Estou só olhando Good morning Can I help you? Bom dia Já foi atendido? I'd like to buy a cell phone Eu queria comprar um celular How much is that one? Quanto custa este aqui? How much is that wallet? Quanto custa essa carteira? Can you make a discount if I pay cash? Tem desconto pra pagamento à vista It's expensive Tá caro Have you got a cheaper one? Você tem um mais barato Will you pay with a credit card or check? Vai pagar em cartão ou em dinheiro? Do you know where I can find another one? Sabe onde eu posso encontrar uma ou outra? Do you take credit cards? Vocês trabalham com cartão? I want to pay cash Quero pagar em dinheiro Yes, we do Trabalhamos, sim I will take that one Vou levar esse aqui Do you want the receipt? Vai querer a notinha? Yes, I'd like to buy a t-shirt Sim, eu queria comprar uma camisa Can I help you? Posso te ajudar? Any favorite color? Tem cor preferida I want a blue one Eu queria uma azul How about this one? Que acha dessa aqui? That's nice Can I try it on? Tá legal Posso experimentar? For sure The changing rooms are this way Claro O provador é logo ali How does it fit? E aí, ficou bom That's great I'll take it Ficou joia Vou levar Credit card Here it is Cartão Aqui está Thank you Could you please sign here? Obrigado Pode assinar aqui Will you pay in cheque or credit card? Vai pagar em cheque ou cartão? For sure Claro Thank you Have a nice day Obrigado Tenha um bom dia Thank you Goodbye Obrigado a você Tchau How much is the fair to Maracanã? Quanto fica até o Maracanã? I want to go to the Copacabana Hotel Quero ir ao Hotel Copacabana Turn on the third left, please A terceira esquerda, por favor Turn on the next right, please A próxima à direita, por favor How much is the fair? Quanto é a corrida? Good morning, I've booked a room Bom dia Eu reservei um quarto How much is it per day? Quanto é a diária? Do you have a double room? Tem quarto de casal? I will stay until Wednesday Vou ficar até quarta-feira Single or double? Solteiro ou casal? I'd like a single room and a double room Quero um quarto de solteiro e outro de casal I'm sorry, it's full Desculpe, mas está lotado I'm staying in room 104 Estou no quarto 104 Hello, can you give me a wake-up call at 6, please? Alô? Pode me acordar às 6, por favor? Any messages for room 104? Algum recado para o 104? May I leave it in the safe? Posso deixar isso no cofre? Can you get me a cab, please? Você me chama um táxi, por favor? Is the water complimentary? A água é de graça Good morning The bill for 104, please Bom dia A conta do 104, por favor Do you have change for a $50 bill? Você tem troco pra 50? How much is it? Quanto é? Where's the check-in stand?